Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Laura Vidal e no vídeo de hoje eu vou falar como você, que é líder, pode desenvolver as competências individuais da sua equipe. Aproveita e inscreva-se aqui no canal e também acione o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos. Vamos lá? No vídeo de transformação digital, eu comentei que hoje em dia a gente recomenda que as empresas discutam em fóruns de liderança muito mais fit cultural do que competências individuais. Mas isso não significa que você, líder, não precise dedicar um tempo de qualidade para desenvolver essas competências na sua equipe. Então eu vou dar duas dicas rápidas de como fazer isso. A primeira dica é que no início de um ciclo, e pode ser um ano, a gente está aí próximo ao novo ano, você sente com a pessoa da sua equipe e entenda quais são as ambições de carreira dela. Isso porque você pode planejar quais são os projetos estratégicos e iniciativas que ela pode se envolver para, de fato, conseguir se desafiar no novo patamar. Então eu vou ilustrar aqui. Se você tem um especialista ou um coordenador da sua equipe que ambiciona ser um gerente, pense num projeto em que ele tenha um aumento de relacionamento, seja dentro da empresa ou fora, ou se essa pessoa precisa se expor mais, qual é o projeto que pode dar essa visibilidade? E encaixe esse projeto, essa iniciativa, no plano de trabalho dessa pessoa durante o ano. A segunda dica, ela é um pouco mais tática, e essa é bastante importante para a performance da sua equipe e para a entrega de resultados da sua área. Pense o seguinte, se você tiver metas na sua equipe que sejam trimestrais, faça tanto o planejamento de meta quanto o plano de desenvolvimento individual com antecedência. Eu vou dar um exemplo para a gente ir um pouco mais para a prática. Se você trabalha com marketing e você tem na sua equipe alguém muito especialista em marketing digital, e, eventualmente, você vai fazer um job rotation para essa pessoa poder se envolver mais em relações públicas, algum outro tipo de escopo, assim que você definir a meta dela, também defina previamente o plano de desenvolvimento. Mapeie que tipo de conhecimentos e competências técnicas ela vai precisar nessa nova função, assim como quais são os comportamentos e, principalmente, a rede de relacionamentos que ela vai precisar para desempenhar com sucesso e alta performance esse novo desafio. Gostou da dica? Então não se esqueça, são duas grandes ações. Uma mais estratégica, construindo o próximo passo da pessoa da sua equipe, e outra bem focada no escopo atual dela, para que ela atinja a alta performance. Se você gostou das dicas, então compartilhe esse vídeo com seus amigos. Inscreva-se aqui no canal também e assista aos nossos outros vídeos. A gente tem muita dica bacana de liderança aqui para você.